Ele é tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Liberente da atitude de comer Quero ver com quem eu creio Por quem eu tenho fé Queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Vitarei o seu nome com muita fé E ele me exibirá Me colocará de pé Ei, ei Vá pra mim, vá pra mim Vá pra mim, vá pra mim Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o meu lar Vá pra mim, vá pra mim Vá pra mim, vá pra mim Vá pra mim, vá pra mim Eu preciso ver, eu quero ver Vá pra mim, vá pra mim Vá pra mim, vá pra mim Vá pra mim, vá pra mim Não vou dividir A minha coração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Abre o pão do céu Até diante da morte É seu perfil Abre o pão do céu Agora ele Abre o pão do céu Abre o pão do céu Até diante da morte É seu perfil Senhor 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 Quebra o meu orgulho Senhor Quebra o meu orgulho 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 Me purifica Eu quero ser lindo Como uma mãe Do Deus Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Quebra o meu 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 orgulho 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 Eu vou guardar Pra não perder minha roupa Preciso andar em santidade Pra ver a sorte do meu orgulho E adorar na excelência Do todo poderoso Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Eu vou guardar Cuidado Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho E adorar por e em SAS